Então, caras, como muitos de vocês sabem, a treta do Haluca tomou proporções gigantescas, mano. Todo mundo tá falando sobre isso, todo mundo tá falando do Haluca e tal. Caso você não esteja ligado do que se trata, acho pouco provável, mas eu fiz um vídeo há dois dias atrás, pode ir lá ver e, sabe, se situar no assunto. Mas não tem muito mistério, o Haluca basicamente pegou uma cauda de um cara meio que se declarando pra ele, fez as piadas dele, humilhou o cara, todo esse tipo de coisa, enfim. O que acontece é que quando eu postei meu vídeo há dois dias atrás, o Haluca não tinha postado uma resposta, não tinha se pronunciado nem nada do tipo, só que recentemente ele postou uma resposta e puta merda, cara. Eu acho que, assim, eu nunca vi uma resposta tão ruim quanto a dele. Eu acho que deve estar nas top 10 piores respostas de tretas de toda a internet, porque é sério, mano. O maluco conseguiu se superar bastante nessa aí. Então eu vou pegar aqui alguns trechos da resposta dele e meio que, sabe, comentar por cima. Eu nem ia fazer esse vídeo, cara, mas é sério, tem cada pérola que chega até a ser engraçado, mano. Então, sem muito mais enrolação, vamos lá. Ô, Haluca, tu disse que era mulher. Pra sua infelicidade, eu não sou homem, cara. Mas que bom, que bom que você não... Então basicamente o que ele tá fazendo aqui é querendo pegar a causa LGBT pra se promover em cima. Pra pegar a galera LGBT e ficar com peninha dele. Porque, ai, você expôs a sexualidade e não que era bissexual, você não quer mentira. Ele é heterossexual, sempre foi. Então, uma coisa que o Haluca faz muito nesse vídeo resposta dele é simplesmente bater o martelo e falar que o GAL é heterossexual, mano. Ele chega e fala, não, não, o GAL é hétero. Por quê? Porque eu sei, mano. Eu sei, eu bato, eu bato o martelo e sei quem é hétero e quem não é. Porque eu tenho um faro pra essas coisas e eu mando na sexualidade das pessoas. Não, é sério. Ele basicamente faz isso. Olha esse trecho, por exemplo. Ache que eu falo que eu tenho interesse em você. E por isso eu não tinha certeza da minha sexualidade. Eu realmente tenho interesse em ti, Haluca. Já deve ser a terceira vez que esse filho da puta tá tentando meter a cartada LGBT, velho. Não é possível uma porra dessa. Não tem certeza da sexualidade da sua bunda, seu filho da puta. Como eu falei, volto e repito a dizer. Ele é hétero. E assim, cara, eu não sei, mas eu acho meio babaca tu fazer isso, sabe? Tipo, quem é o Haluca pra mandar na sexualidade das pessoas, mano? Eu acho que algum expert em, sei lá, ele tem algum faro pra descobrir quem é gay ou não é? Tipo, porra, e se o cara tá com dúvida na sexualidade dele, mano? Você vai chegar, bater o martelo e falar que ele é hétero. Sem mais nem menos. Tipo, porra, quem é tu, tá ligado? E assim, tem umas partes bem bobas. Tipo, ai, ele errou o meu pronome. Que desrespeito, tá ligado? Não, não, beleza. Vamos entrar nessa teoria dele aqui. Se ele tivesse errado o meu pronome do tipo assim, ele dele, pra ela dela, beleza. O cara usar Outrex, que é um pronome que nem existe pra falar comigo, puta que pariu, cara. Não, ele não tava zoando com a minha cara, ele tava tentando fazer o certo. Beleza, tá bom. Sinceramente, não acho isso grande coisa, mas ele acha, então beleza, né? Tem que você, que era uma pessoa que eu acreditava e confiava bastante. Como que você confia em uma pessoa que você não conhece? Ele fica forçando uma intimidade pra cima de mim que a gente nunca teve. O máximo que eu fazia, vez ou outra, era entrar na live dele do TikTok, inclusive ele mesmo confirmou isso. Quando eu entrei na live dele, ele ficava fazendo umas piadinhas, tipo, ah, tem uma pessoa aí no chat que eu tenho interesse, viu? Se tem uma parte que o Haluca tem razão, é nesse ponto aqui, onde ele fala que o GAL não conhecia ele tão bem, então por isso ele não tinha que ter toda essa confiança no Haluca, porque eles não se conheciam muito bem, sabe? Então, eu acho que essa é uma das poucas partes, eu acho que na verdade é a única parte que o Haluca tá meio que certo, sabe? Porque o resto é totalmente sem noção, velho. E agora, essa parte que eu vou mostrar é basicamente o suco de toda coisa, sabe? É basicamente o Haluca mostrando o quanto ele não tá nem aí pra situação, o quanto ele, sabe, consegue manipular as pessoas, brincar com os sentimentos dela e achar que tá tudo certo. É sério, me deu medo, é coisa de psicopata, mano, isso que ele fez, é coisa de discovery investigation, sabe? Então, olha aí, mano. Quando eu gravei aquela call com ele, eu não tinha certeza se eu ia postar ou não, exatamente por eu saber que ele é famosinho e tem amiguinhos que eu queria defender ele na comunidade do YouTube. Inclusive, eu comecei a editar esse vídeo só lá pra fevereiro, porque janeiro inteiro eu tava decidindo se eu ia postar isso ou não. E aí eu pensei o seguinte, como eu faço em todos os meus vídeos do canal, eu pensei, eu vou dar corda pra esse cara aqui, mano. E aí eu comecei a dar em cima dele no Instagram. Porque assim, cara, na minha cabeça era o seguinte, se ele tava tentando me comprar com dinheiro, sem eu estar mostrando reciprocidade, imagina se eu começasse a mostrar, tá ligado? Desceu o auge do entretenimento brasileiro. E aí nessas alturas eu já tinha decidido que eu realmente ia fazer o vídeo. E aí eu decidi começar a dar em cima dele. Eu pensei assim, eu vou chamar ele pra jogar Mine. Inclusive, eu mandei mensagem pra ele, falando que eu só queria ir na festa do Paulo por causa dele. Inclusive, eu mandei o print, eu mandei pro Paulo falando, olha aqui, mano, ele deu um monte de risada, tá ligado? Falando que eu ia tentar trollar o Jean. Mas aí quando ele começou a me responder, eu lembrei o quanto ele é chato e eu desisti, mano. Pô, é literalmente ele falando, não, não, eu só brinquei com os sentimentos dele em prol do meu conteúdo, sabe? Eu dei em cima dele, tá ligado, mano? Tipo, quando o seu colega manda você chegar numa mina, tipo, ó, chega na mina, o máximo que ela pode falar é não. Não, não é o caso, mano. Olha o que aconteceu com o Haluca, por exemplo. Tipo, o cara chegou no Haluca, começou a dar em cima. E o Haluca não só falou não, tá ligado? Ele humilhou, cara. Humilhou pra centenas de pessoas. Tirava print das conversas e mandava pro coleguinha, tá ligado? E na cabeça dele, uhul, super engraçado. Eu acho que é mais ou menos isso que acontece quando você tenta chegar numa mina e ela te acha esquisito ou feio. Ela começa a printar e mandar pra todas as amigas, sabe? Foi basicamente isso que o Haluca fez, mano. Então, tome cuidado quando você for chegar em alguém. Quando alguém disser que o máximo que ela pode falar não, não é verdade, mano. Isso pode acontecer contigo, então. Fica esperto. O cara tá usando a cartada LGBT, que filho da puta. Um cara que gosta de outro. Beleza. Beleza. Você tá certo, cara. Você tá certo. Você com certeza é bissexual e... Filho da puta. Eu acho pessoalmente engraçado os momentos que ele tenta usar a ironia. Porque, basicamente, quando ele tenta usar a ironia, é os momentos mais verdadeiros do vídeo, sabe? Tipo, você com certeza é bissexual, cara. E eu com certeza fui babaca. Tipo, foi basicamente o que aconteceu em toda situação. No momento eu faltei com respeito. Eu tava tentando me aproximar de você. Não faltou com respeito, não. Não faltou com respeito. Mesmo depois de eu ter falado pra ele que eu era biologicamente mulher pra ver a reação dele, eu deixei claro que o meu pronome continuava sendo ele dele. Só que a partir do ponto que eu falei pra ele que eu sou biologicamente mulher, ele não conseguia mais me ver de outra forma. Que eu não fosse como uma mulher. E sim, isso é uma falta de respeito do caralho. Tentar me comprar também é uma falta de respeito do caralho. Perguntar meu peso sabendo que eu tenho transtorno alimentar. Não é falta de educação. Nossa, eu peguei muito pesado com ele, né? Tadinho. Tem que fazer um TCC, mano, pra falar com o Haluka. Você tem que estudar o Haluka porque você tem que saber... Você não pode perguntar o peso dele porque ele tem transtorno alimentar. Então perguntar o peso é ofensivo, sabe? Você não pode fazer uma brincadeirinha com pronome nem nada do tipo. Então, é cara, tem que fazer uma faculdade pra saber tudo do Haluka. Agora vários comentários estão me chamando de assediador. Vou ler alguns comentários do vídeo dele. Triste ver como alguém que eu adorava acompanhar virou um assediador de merda. É inacreditável como o cara que jogava Minecraft se tornou isso. Assédio é crime. Seu Zé Ruela, em algum momento no meu vídeo eu falei que você era assediador. Eu falei pras pessoas te chamarem de assediador. As pessoas só tiraram as próprias conclusões pessoais vendo meu vídeo. Isso nunca saiu da minha boca. Nunca te acusei de assediador e de porra nenhuma. Eu simplesmente gravei e postei. Agora, se as pessoas viram você dando em cima de mim, eu ficando desconfortável e você continuando dando em cima de mim, presumiram que isso era assédio, tá, tá ligado? Mas só que mesmo assim isso nunca saiu da minha boca. Realmente, cara, nunca saiu da sua boca, mas quando você faz um vídeo todo com uma narrativa para o cara parecer um assediador, gado do caralho, fica aparecendo isso para as pessoas, mano. Então, meio que você tem um pouco de culpa nessa, cara. O vídeo ficou, ele ficou parecendo um esquisitão. Eu fui exposto numa conversa que eu sentia que eu tinha total liberdade para falar o que eu quiser com essa pessoa. Eu me sentia confortável falando com você. Tão confortável que teve uma hora da cal que você se confiou que eu estava gravando, né? E sim, ele sabia que eu gravava esse tipo de vídeo. Você não está brincando com meus sentimentos para fazer um vídeo lá depois, né? Se você estava tão confortável, por que você estava com esse receio? Tipo, essa parte, eu não sei no que isso ajudou, em que narrativa isso ajudou, porque só fez ele parecer mais psicopata ainda, tá ligado? Então, sei lá, mano. O que me mostra tudo isso é que você sempre tem que desconfiar de todo mundo. Então, parabéns, Aluca. Você conseguiu aumentar a minha paranoia em 50 mil por cento. Nunca disse que eu ganhava 100 mil por mês. Não disse. Não disse. Minha conta bucária atualmente, ela tem uns de 90 a 110 mil reais. Não disse. Tipo, ele não disse que ganhava 100 mil por mês, sabe? Ele só disse que tinha 100 mil na conta. Eu acho que eu sou gay. Pô, que coisa legal de ficar expondo assim, né? Você é hétero tentando se passar por LGBT para ter alguma vantagem. Isso é inadmissível, cara. De novo, ele batendo o martelo na sexualidade das pessoas e falando que o cara é hétero e ponto final, tá ligado? Se você discordar do Aluca, se você mesmo discordar da sua sexualidade e perguntar para o Aluca, ele falar que você é hétero, confia no Aluca, mano. Sem sombra de dúvidas. Ele é Deus. Ele é Deus nesse assunto. Aqui, de novo, ele tentou usar a ironia e acabou falando o que ele realmente fez, sabe? Eu acho engraçado, mano. Eu acho engraçado quando ele tenta fazer isso e basicamente fala o que todo mundo está pensando dele nesse exato momento. E quanto ele se sentir desconfortável com os flirts, como eu falei no primeiro vídeo, ele podia muito bem falar para o cara parar ou bloquear em tudo que é rede social, mas não. Tinha que gerar conteúdo para o canal dele, né? Então, tem que ser assim mesmo, mano. Tem que ser assim mesmo. Foda-se as outras pessoas. O que importa é as views no fim do dia. Tá passando mal aí todas as semanas aí. Tá tendo febre sempre. Meu Deus, cara. Na moral, esse cara precisa aprender a atuar melhor, velho. Eu, como uma pessoa que fez teatro por três anos, eu sinto uma leve dor física vendo isso, cara. Na moral, cara, se você quiser, eu até te faço contato do meu professor de teatro, porque eu realmente não tô conseguindo comprar essa atuação ridícula. E é basicamente o vídeo inteiro assim, mano. Ele tendo o maior desrespeito possível, xingando o cara pra cacete, entendeu? Porque eu acho que é o mecanismo de defesa dele, a tentativa dele sair por cima. E eu queria encerrar esse vídeo fazendo um questionamento, cara. Tipo, o quão difícil é você pedir desculpas, sabe? O quão difícil é você sair do seu pedestal, o quão difícil é você sair do seu trono de marfim e baixar a cabeça e pedir desculpa uma vez na sua vida. Porque se ele tivesse pedido desculpa, reconhecido o erro, eu acho que muita dessa treta podia ter sido evitada. Mas eu acho que é impossível pra esse tipo de pessoal, sabe? Tem muitos influencers aí, TikTok, youtubers que são egocêntricos, mano. O ego deles beira a loucura. Então, eles nunca podem sair por baixo de alguma treta, sabe? E eu não tô falando de dois ou três caras aí separados. A maioria do pessoal do YouTube e TikTok, eles têm o ego lá em cima. Eles têm o ego muito inflado. Então, quando eles estão errados em alguma situação ou qualquer coisa do tipo, eles vão fazer de tudo. De tudo pra tentar sair por cima. Menos pedir desculpa, sabe? Porque é difícil demais você baixar a cabeça e pedir desculpa uma vez. E é o caso do Haluka, cara. Tipo, ele fez de tudo mesmo. Pegando parte que não faz sentido nenhum. Tentando xingar o cara. Metendo o dedo na cara do maluco falando Você é hétero porque eu saí me xingando. Era só ter pedido desculpa no fim do dia. Enfim, basicamente é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Queria só reagir um pouco a esses trechos que eu achei meio engraçado. Então é. Valeu. Vejo vocês por aí. Vamos pela sombra. Se cuidem. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.